A gente começou a namorar depois de um show no Tapas, que era um lugar que tinha na Augusta, que fechou. E aí a gente ficou descendo a Augusta, aos pouquinhos, até chegar num lugar chamado Ecléticos, que fechou. Que era um bar bem peculiar na Augusta, frequentado por todos os seres da Augusta, porque a Augusta tem seres, várias espécies. Por todos esses seres, por muitos pernambucanos, figuras. Então era um lugar que você ia e dava no mínimo muita risada. Então a gente ficou a madrugada inteira e a manhã inteira nesse lugar. E ali começou, depois disso, dessa conexão no Ecléticos Bar, eu comecei a namorar.